Sobre o, aproveitando que você falou sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, uma das medidas do governo, da gestão Dino, no Ministério da Justiça, é ter definido que 80% do que é repassado fundo a fundo para os estados deve ser direcionado para redução de homicídio, de mortes violentas. Eu queria saber a sua opinião sobre essa decisão da gestão Dino, de 80% ser voltado para o homicídio e como fazer com que isso aconteça na prática, fazer com que os estados realmente gastem o recurso para reduzir o homicídio. Olha, Thales, eu acho muito importante, porque um dos desafios que a gente sempre teve nessa área, e eu estou falando de 30 anos de desafio, não é uma crítica à gestão do Dino ou à gestão do Bolsonaro, é um problema sistêmico. É o fato de que o governo federal manda os recursos para estados e municípios, mas muitas vezes eles não sabem como ou com o que é gastar. Então, acaba sendo aquele dinheiro que fica pulverizado, sem ter muita clareza de onde é que está incidindo. Então, me parece que priorizar a redução das mortes violentas é o que a gente tem de mais importante para fazer nesse país, sem dúvida. Se a gente consegue garantir a vida, todo o resto a gente consegue trabalhar para desenvolver. Mas isso tem que ser o ponto de partida. Então, do ponto de vista da focalização da política, isso é muito importante. A grande questão é, o governo federal precisa, acho que, direcionar para estados e municípios quais são programas e ações que podem, de fato, prevenir a violência e reduzir a mortalidade da população, especialmente a população jovem, negra, periférica, que a gente sabe que representa a maior parte das vítimas de homicídio. Então, como isso vai ser feito? Com programas de prevenção à violência? O que é um programa de prevenção? Vai fortalecer a capacidade investigativa das polícias civis para aumentar a taxa de esclarecimento dos crimes contra a vida? Então, me parece que esses eixos precisam ser desenvolvidos. E isso é claro, num diálogo com os estados, porque cada estado tem um desafio diferente. Então, acho que cada estado convive com uma realidade e isso precisa ser, enfim, alinhado com o governo federal. Mas me parece que sim, que do ponto de vista de uma focalização na política, o mais importante hoje que a gente tem no Brasil é reduzir a violência letal. E, de algum modo, o enfrentamento à violência letal também contribui para o enfrentamento às facções criminosas. Então, você mesmo falava, por exemplo, na pergunta anterior, sobre como as facções criminosas são de base prisional no Brasil. A gente sabe que a gente tem, no topo da pirâmide, criminosos muito ricos, com forte influência na política, que fazem esse mercado no narcotráfico rodar. Mas a gente tem, na base dessas facções, desse crime organizado, muitos jovens, muitas vezes adolescentes, na transição para a adolescência, que são aliciados, principalmente em comunidades vulneráveis, para atuar com um aviãozinho do tráfico, para atuar ali no dia a dia dessas facções. Então, programas de prevenção em territórios vulneráveis podem fazer com que a gente reduza a vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes. Mas tudo isso precisa ser, me parece, melhor estruturado e aí eu acho que esse é o desafio. O governo federal, eu acho que ele deu algumas direções, né? Então, aprovação, por exemplo, da política de controle, de que retoma o controle de armas, é um indicativo de que entende-se que reduzir a violência passa por mecanismos mais fortalecidos de controle de armas. A gente tem algumas ações que vêm sendo implementadas, como o Pronace, de prevenção à violência, com foco em jovens negros, mas ainda assim me parece que falta uma certa pactuação e o detalhamento de ações, não só desse programa essa semana, mas de outros programas hoje que o governo federal já divulgou, para que isso ganhe tração nos estados, né? A gente está no mês de outubro, então isso precisa ser implementado pelos estados para redução da violência. E o governo federal, o Ministério da Justiça e o Flávio Dino, particularmente, acabou, acho que, lidando com uma crise atrás da outra e isso acabou ficando em segundo plano.